É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um episódio de Outlast Me recuperei um pouco aí dos últimos episódios e vamos nessa, quem sabe a gente consegue jogar aí até o final Eu não sei quanto tempo ainda temos de gameplay, aqui foi aquela sala de terror horrível, cara E vamos ver o que nos aguarda daqui pra frente Chegue perto, ah mano Um executivo, afim como ele, como o Tregger Tregger, ele conseguiu tratamento, ele ainda está vivo Segundo os ternicos, ele trabalhou muito bem Ele não pode controlar isso, e você não pode controlar isso Ninguém, ninguém, ninguém Vai soltar a mão, né, doente? Ok Ah mano, ele vai me ver Nossa E ele vai lá na sala que eu tava, mano E ele vai lá na sala que eu tava, mano Não, cara Não, cara Não, cara Ai, caramba Ele vai me ver Não, cara Ai, corre, 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 corre Não, cara Tá começando a ir Tá começando a ir Também eu dei muita bobeira, né, cara Não tinha que ter ficado abaixadinha dele Tá, agora que a gente já sabe Não vou nem ficar ouvindo o papo desse cara, não Eu vou procurar alguma coisa aqui Vou esperar o doido entrar aqui, vou passar para cá, dá para pular? Vai ter o jeito. Cara, esse jogo é muito tenso. Cara, que doideira esse jogo. Corre! O que temos aqui? Vou se esconder aqui embaixo Vou economizar um pouco de bateria Ele não vai vir aqui Ele não tá mais ali não Ele deve ter entrado naquela porta lá, beleza Tem alguma coisa ali Vamos tentar aqui, né, elevadorzinho Precisa da chave Tá ali Boa Boa não, né, cara Não tem outro jeito, cara Show que a gente destravou, né, essa passagem Sempre bom ter passagem aberta porque, cara, nunca se sabe quando vai precisar correr, né Trancado Trancado Trancado, selado, não tem bateria Ai, cara, esse jogo é muito sinistro, cara Não Ele tá vindo pra cá, cara, não acho curto Onde que ele vai? Pra onde que ele vai? Só não vem pra cá, cara Só não vem pra cá, cara É pra cá que ele veio, né É pra cá, cara É pra cá É pra cá E aí É pra cá É pra cá E aí Não tem nada pra pegar, nada pra interagir Não tem nada pra pegar, nada pra interagir Ah, mano, esses cara gritando, mano Você precisa teethicar Vá, cara Você não tem nada É pra cá Dá até uma É pra cá расpa O OK Não tem nada Que lístima Ele vira amado, cara Corre, cara Ah, vai morrer, ficou agarrado em quê, cara? Ah, mano Tá louco, cara Dá pra abrir aqui? Alguma coisa? Não Só não grita, doido Ok Eu tô achando que aquela sala dava pra abrir, cara Esse ali vai gritar, ele tá me olhando muito Não tem como ninguém gritar aqui A câmera ali em cima Ah, fala sério, cara Vai, empurra Já chegou Já era Corre Tá, deu pra empurrar, pelo menos Não é só isso, cara? Abre, cara Não abre Ai, caramba Abre aqui, também não Ai, vai morrer Corre Caraca Aqui, abre Vai, cara Ah, não Ah, não Lascou Que loucura, mano Não, cara Agarra aqui, não Caraca Que cara maluco, mano Tá, vai ter que empurrar isso aqui de novo Não dá pra abrir Ah, dava pra abrir aquela porta lá Eu que apertei errado Aqui também deve dar pra abrir Fiquei tão nervoso, cara Que eu não consegui abrir Tá, temos os banheiros Algo aqui Algo aqui Nada Nada É, só ninguém gritar que a gente tá de boa Deixe-me vender o banheiro Ah, não, cara Ele tá lá dentro Tá, ele abriu Então Abriu Boa Então vamos sair por lá Beleza Sai, cara Eu preciso que você esteja trabalhando comigo aqui, amigo Aham Sei Aham Sei Aham Sei Isso aqui, cara Não vou nem me preocupar É o primeiro lugar que eu posso entrar Tá louco, cara Mano, que parte tensa Difícil de encontrar a saída Onde que eu tô? Outro banheiro? É o mesmo banheiro, cara Sei lá, cara Onde que eu tô? Dá pra se esconder Não tô achando uma pilha também, né? A chave Sai daí Pula Dali é de onde eu vim Dali é de onde eu vim Tá fechada Corre Não dou-eu Não dou-eu Não vou te dará Ah, não Aham 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 Nossa, cara Ah, mano, eu vou ter que passar ali Como é que eu vou fazer, cara? Aqui Tá doido, cara Que jogo do mal isso aqui Não é normal não, cara Ah, ele vai levantar, cara Qual é o objetivo? Alcance o andar térreo da ala masculina Ok Fechado Pelo menos o cara não tá mais atrás da gente É, vamos nessa Pra cá não tem nada Aqui tá aberto Isso aqui tá fechado É, a chuva é meio feinha, né? Mas também é muito tempo, né? Nada pra interagir aqui Nenhuma pilha, cara Nenhuma bateria É pelo buraco aqui Ah, cara, uma área muito aberta Um rosto familiar já não é nem tão ruim, né, cara? Apesar de que eu acho que ele é tão culpado quanto todos os outros Ali é caminho Até porque aqui tem umas... Bem, a foto dele eu não vi ainda Nossa, cara Nossa, cara O que que é isso, mano? Ainda tá pegando fogo Deve ser aqui Muito lugar pra se esconder Onde é que ele padre foi, cara? Pra cá não dá pra ir Aqui tá fechado Aqui dá pra passar Ah, é o que faltava, né? Tudo pegando fogo, cara Eu tive que cair Tudo de tudo O Murka usou tanto por nós E o sistema de esguiço É sempre seguindo o rastro no chão, né? É com a fumaça a câmera não funciona bem, não, cara Documento Documento Fechado É pra lá mesmo Tem uns canos no teto Aqui Aqui Acho que eu já fiz algo parecido Ah, não, cara Ah, não, cara Ah, não, cara Ah Ah, não. Caraca. Lascou. Sai, grandão. Ah, não, cara. Tinha esquecido que esse cara existia, mano. Cara, quando eu ligar, ele vai aparecer com tudo, com certeza. Lavanderia. Aqui é a primeira, ó. Agora a gente tá com o dedo a menos, né? Ah, não. Corre, corre, corre. Corre, corre. Olha lá. Tá maluco. Cara, ele corre muito. Tá doido. Ah, não. Sai. Dois tocas de massa, cara. Tá, a gente foi pro lado da lavanderia, então vamos pro lado de cá agora. Se ele não ver a gente, claro. Ah, tem outro doido aqui, cara. Ah, o que você trouxe aqui? Trouxe. Trouxe. Trouxe o patinho. Ferrou, cara. Quero nada contigo, falou? Tchau, cara. Tá doido. Tchau. Tá louco, cara Tá pra onde agora? Ah, o doido ali, é pra cá, é que ele não passa, melhor caminho, nossa, ficou ruim a câmera Era demais Ai, caramba Que desnecessário, cara O que falta nesse jogo, cara? A saída é ali, tem coisa aqui Ah, é a tela do monitor Cara, tá tudo revirado, mano Tudo revirado, você é louco Procure pelo Padre Martin Bem, galera, eu vou parar esse episódio por aqui E o próximo a gente continua em busca aí do Padre Martin Esse último susto aí já foi suficiente Se tá curtindo a série, deixa aquele like Ainda não é inscrito no Cadillac Games, cara, é uma ótima hora pra isso Aproveita e ativa o sininho aí pra não ficar por fora de nenhuma notificação que eu troco aqui pra vocês Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de melhor sempre Aquele forte abraço Valeu e fui, galera Tchau, tchau